E aí pessoal, belezinha? Seja bem-vindo a mais um trabalho aqui da Macearia Cedrinho. Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês esse ventilador aqui, que eu adaptei uma peça de uma marca, outra peça de outra. E eu consegui aqui, adaptar o ventilador nesse pé, ficou muito bacana. Eu vou ligar ele aqui, para vocês verem o rabicho dele aqui, para pôr na tomada. Liguei ele aqui, coloquei o dímen. Vem, olha como ficou. Aqui, olha, o dímen para diminuir a velocidade dele. Beleza? Ficou super bacana. Olha, aumentou a velocidade. Desligou. Então pessoal, está aqui, olha, uma marca. Na verdade, a parte do motorzinho é da marca Silvânia. Já a parte dessa grade aqui, olha, é da Mallory. Então eu reaproveitei, peguei uma peça de uma, uma peça de outra, que muitas vezes encontro no lixo. Aí eu fiz o pé aqui, olha. Fiz o pé aqui com essa cruzeta. Mas está o passo a passo para vocês acompanhar no canal. E coloquei um dímen aqui, olha. Coloquei um dímen para poder ligar e desligar e também controlar a velocidade. E aí eu poderia fixar ele na parede, só que eu falei, não, eu vou colocar ele aqui no pé. Porque tanto como eu uso aqui na marcenaria, como que eu posso também colocar ele dentro de casa para me usar. Então pessoal, ficou aqui, olha, super bacana. É, olha. Bem resistente. Não ficou firme, porque essa madeirinha aqui, olha. Apesar dela não ser tão grossa, ela tem dois centímetros e meio de espessura. Mas ela é uma madeira um pouco pesada, então acaba ficando bem estabilizada. Beleza? Então, muito bom. Então pessoal, está o passo a passo aí para vocês acompanharem no canal. Na verdade, dá para você fazer adaptação. Esse aqui eu peguei uma peça de um, a peça de outro e fiz essa montagem. É, mas aqui o mais importante, na verdade, aqui é fazer esse pé aqui, olha. Você fez esse pé, você pode adaptar um ventilador, muitas vezes que é pequenininho. E você pode colocar num pé desse para poder ele ficar, é, ficar melhor. Porque você, em qualquer lugar que você chegar, que não tiver uma mesa, você pode colocar ele. Então, hoje, dia de Natal, estamos aí mostrando mais um trabalho. Quero desejar a todos aí os meus inscritos aí um feliz Natal. Que Deus possa abençoar todos vocês e a mim também. E que Deus possa estar sempre no comando das nossas vidas, como que ele está, na verdade, né? Então pessoal, deixa aquele like lá para ajudar a gente no canal. E também, se você ainda não é inscrito, se inscreve. E vamos acompanhar o passo a passo, beleza pessoal? Então pessoal, para dar sustentação da parte do pé, a parte do centro aqui, eu vou usar esse pedaço aqui, olha, de pinos. Ele tem seis por seis. Beleza? Com oitenta centímetros de comprimento. E para fazer o pé, eu estou usando essas duas aqui, olha. Ela tem cinquenta e oito. Cinquenta e oito e tem nove e meio de largura. Olha o que é que eu vou fazer. Eu vou medir aqui, olha. Sete centímetros. Sete centímetros aqui, olha. Daqui para cá eu meço mais dez. Dos sete para cá eu meço dez. E risco aqui. E risco aqui. Aí eu coloco aqui, olha. Coloco aqui, olha. Quatro centímetros para dentro. Quatro centímetros para dentro. E aí eu faço essa marcação aqui, olha. Do sete aqui até o outro que eu marquei. Eu vou fazer logo o outro lado, aí eu volto para mostrar para vocês. Então, pessoal, aqui, olha. Onde eu fiz a marcação, aqui, olha. Está vendo? Eu marquei sete centímetros daqui até aqui. Daqui até esse risco eu marquei. Eu marquei aqui, olha. Dez centímetros. Joguei quatro e meio para cá e fiz isso aqui, olha. O outro lado, a mesma coisa. Então, eu vou tirar na serra fita essa parte aqui, olha. Está vendo que essa parte aqui vai servir de pé. Esse outro, a mesma coisa. Porque aí eu vou e junto os dois e faço uma cruzeta. Beleza? Então, pessoal. Depois das duas eu já tenho cortado aqui, olha. Esse desenho aqui. Agora eu vou fazer um encaixe aqui, olha. Eu vou tirar a metade dessa. A metade dessa, olha. Ela tem, olha. Ela tem aqui, olha. Cinco centímetros. Aí eu vou tirar dois e meio de um. Dois e meio do outro. E encaixar para fazer uma cruzeta aqui, beleza? Vou tirar aqui na serra. Então, depois de ter feito o encaixe aqui, olha. Para fazer a cruzeta, olha o que é que eu vou fazer. Eu já medi aqui, olha. Eu já medi aqui, olha. Eu vou tirar e vou cortar aqui, olha. Para poder encaixar a cruzeta aqui. Aí depois que eu fizer esse encaixe aqui, olha. Com a mesma espessura, com essa profundidade aqui. Certo? Aí o que é que eu vou fazer? Aí eu vou tirar o canto aqui na tupia. Para não ficar essa quina assim. Só arredondar um pouquinho o canto na tupia. Depois de ter arredondado aqui o canto aqui, olha. Deixa eu acertar aqui. Eu fiz esse furo aqui, olha. Com a broca de meia polegada. E vou encaixar esse pezinho aqui, olha. Para a madeira não ficar direto no chão. Eu encaixo ele aqui. Coloco a cola instantânea e encaixo ele. Aí eu já colei aqui, olha. Essa cruzeta aqui já foi colada. Agora eu vou passar cola. Vou passar cola. Agora nessa ponta aqui. Encaixo e coloco um parafuso pela parte de baixo. Aqui embaixo aqui, pessoal. Como que ficou aqui, olha. Tá vendo lá? Foi colocado quatro parafusos. Além de ter colocado bastante cola. Ainda foi colocado quatro parafusos aqui, olha. Para ficar bem seguro. Depois de ele secar aqui, já era. Estou aqui, olha. Estou aqui, olha. Estou aqui, olha. Já está prontinho. Eu até coloquei uma massinha para madeira aqui, olha. Para dar um acabamentozinho legal aqui. Então foi encaixado. Beleza? Agora eu vou passar uma tinta preta. Eu vou usar uma tinta acrílica preta. Só que antes de usar a tinta, eu vou colar essa cantoneirinha aqui, olha. Essa cantoneirinha, né? Essa canaleta. Deixa eu levantar um pouquinho aqui. Essa canaleta vai ser aonde eu vou passar o... Onde eu vou passar o fio do interruptor. Beleza? Vou colocar ela aqui. Então, pessoal. Eu vou dar três de mão. Três de mão dessa tinta preta aqui. Aí fica bem legal. Então a tinta aqui, olha. Já está seca. Beleza? Já está prontinho. Agora eu vou montar a parte do ventilador. O que é que eu vou fazer, olha. Tem essa pecinha aqui, olha. Que é aquela pecinha onde fica o seu ventilador na parede. Aí eu vou colocar ela... Vou colocar ela aqui, olha. Levantar um pouquinho a câmera para vocês... Vocês verem. Eu vou colocar ela aqui, olha. Nessa posição aqui. Beleza? Então eu vou... Vou parafusar ele aqui. Então, depois de ter prendido aqui, olha. Essa parte. Então agora eu vou para... Vou montar o ventilador. Vou tirar ele daqui. Para montar o ventilador. O ventilador eu vou estar usando esse aqui, olha. Vou estar usando esse aqui. Está usando esse ventilador aqui, olha. É uma peça de... É uma peça de uma marca, outra peça de outro. É... Essa parte aqui que é do motorzinho, é de uma marca. A tampa já é... A grade aqui já é de outra marca. Aí eu coloco a grade aqui. Põe a porca. Aqui. Entendeu? Apertou. Agora eu vou colocar... Vou colocar agora a hélice. A tampa aqui, olha. A tampa aqui já é de outra marca aqui, olha. A parte da frente aqui, olha. Já é da... Já é da Mallory. Beleza? Então eu vou... Esse aqui já era de um ventilador de pé mesmo. Vou prender ele aqui. Estão prontinho aqui, olha. Já está montado. Beleza? Agora eu vou colocar ele no pé. É para colocar ele no pé, olha. Tem essa parte aqui, olha. Desse tubo aqui, olha. Desse canhão aqui, olha. Que ele encaixa ali no outro ali. Beleza? Encaixa assim, olha. Beleza? Aí aqui agora só... Só com o parafuso. Então agora eu vou fazer a parte da elétrica, olha. Já coloquei aqui, olha. Esse... Esse plugue. Aqui, olha. No cabo. E vou utilizar esse dimmer aqui, olha. Ele coloca esse dimmer aqui para controlar a velocidade dele. Eu vou fixar ele aqui nessa parte aqui, olha. Beleza? Então o que é que eu vou fazer? Então pessoal, eu prendi aqui, olha. Eu parafusei pelo lado de dentro, essa parte aqui, olha. Do dimmer. Aí eu vou pegar o cabo, que é o que vai ligar na energia. Eu fiz esse furinho aqui, olha. Eu furei desse lado e ele sai aqui dentro da canaletinha aqui, olha. Pega ele aqui. Deixa ele aqui. Peguei o alicate aqui. Deixa ele aqui. Eu deixei bem justinho aqui, olha. Para não ter o perigo de puxar e estragar. Aqui. Para fazer a ligação... Para fazer a ligação aqui, olha. Está a seis pontos aqui, olha. É do interruptor. Do cabo da energia. E o do ventilador. Olha o que é que faz. Eu pego um da energia, ligo aqui no ventilador. O outro do dimmer. Ligo no ventilador também. E o que sobrou do dimmer, eu ligo no outro da energia. Beleza? Aqui agora eu vou colocar a fita isolante e vou organizar ele aqui dentro aqui. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Então, prontinho, pessoal, aqui, olha. Já encaixei aqui. Já encaixei aqui, olha. Ficou a sobra do fio aqui, olha. Que é para poder ele girar, né? Para o fio não ficar esticado. Beleza? E também aqui do lado aqui, onde vai ser colocado na energia. Beleza? Vamos lá.